Quer ver todos os meus materiais de papelaria e escritório? Então, continue assistindo! Olá, super organizados! Sou Kalinka Carvalho, consultora em organização. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns dos materiais que eu uso de material de papelaria e escritório. Eu utilizo eles no Faça Você Mesmo aqui no canal, então todo esse material é utilizado. E também para fazer bullet journal. Na minha mesa do escritório, geralmente eu já deixo esses materiais aqui. São as minhas tesouras, que tem uma tesoura normal e uma com corte diferente. O grampeador, então é muito importante ter um grampeador. E um curador. Esses materiais ficam bem próximos da minha mesa, então eu não guardo eles no armário. Eles ficam sim em cima da minha mesa mesmo, para que eu utilize sempre que precisar. Eu tenho as minhas caixinhas coloridas com materiais separados por cor. Então aqui eu tenho clips amarelo e elástico amarelo. Eu tenho clips vermelho e elástico vermelho. Eu tenho clips e elástico verde. E clips e elástico azul. Eu gosto muito de usar as cores para organização, então isso aqui também é muito importante para mim. Fora essas caixinhas, eu também tenho clips rosa e branco. Eu tenho aqui alguns clips diferentes, em formato de cabide, de calça. Eu tenho aqui os percevejos e os clips normais, sem cor nenhuma. Nessa outra caixinha aqui, eu tenho a minha calculadora. Que é a calculadora Cinti. Eu tenho um saquinho zip-block com alguns ímãs de geladeira e marcadores de página. E o meu barbante, que eu utilizo para fazer o Faça Você Mesmo. Eu tenho nesse saquinho aqui, giz, se eu precisar de giz, e o apagador. Além da cola branca e da cola de madeira. Aqui eu tenho algumas réguas, eu tenho três réguas aqui da Belo. Uma rosa, uma preta e uma transparente. E aqui eu tenho reguinhas normais, para fazer desenhos no planner e no bullet journal. E eu também tenho uns carimbinhos. Isso aqui, se você ainda não percebeu, é um porta-frios. Sim, eu usei um porta-frios para fazer uma organização das minhas canetas. Ele tem três andares, que é para você colocar, e eu organizo canetas. Então, aqui eu tenho as canetas mais básicas, né? Caneta preta, vermelha, caneta para escrever em CD. Aqui eu tenho todos os meus marcatextos, nesse segundo andar. E, nesse último aqui, eu tenho o x-lique. Essa caixinha aqui, é uma das caixinhas da Belo. Igualmente, ela é parecida com essa. Essa em formato retangular, essa em quadrado. Em que ela vem com vários organizadores dentro. Você consegue organizar muito bem o que você quiser. É, eu adquiri ela na escolar, na feira do ano passado. E é muito legal. Por quê? O que eu organizo aqui? Eu tenho um só com borracha. Um com apontador. E três aqui, que eu tenho... Eu uso muito washtapes, né? Para fazer balance journal e planning. Então, eu tenho várias cores diferentes. E eu tenho esse clipão, né? Esse clips grandão. E pequenininhos, que eu utilizo também. Então, eles ficam organizados aqui na caixinha. Eu consigo fechar. Por ser transparente, eu vejo tudo o que tem dentro. Eu utilizo esse porta-escova. Para organizar todas as canetas especiais que eu tenho. Para bullet journal. Não são muitas diferentes com pontas finas. Essas são bem especiais. Nessa caixinha aqui. Eu coloco algumas das minhas coleções de canetas. Que também eu utilizo para bullet journal. Tem essas canetas aqui que apagam. Que eu utilizo tanto para bullet journal. Também para fazer mapas mentais. Eu tenho essa aqui da Mapad e da Stabilo. Que eu uso para fazer o bullet journal. E também para completar o planner. Eu tenho essa aqui com glitter. E essa daqui que é tipo marca-texto. Que eu comprei lá no Saara, no Rio. E é bem legal para poder deixar bem colorido. Bem animado. Então, eu gosto bastante. Eu organizo nesse saquinho. Reposição desse material. Porque eu uso bastante para organizar os equipos dos meus clientes. Então, eu tenho esse material. Aí eu tenho essa caixa aqui da Nitron. Que é em formato de ratão. Eu gosto de guardar acessórios grandes. Que eu não uso no dia a dia. Eu vou mostrar para vocês. Então, eu tenho durex. Que eu uso para fazer o Passa Você Mesmo. E fita crepe. Tenho aqui um suportezinho de durex. Eu tenho cola quente. Então, tem tanto a pistolinha de cola quente. Como o refil da cola quente. Eu tenho também alguns furadores específicos que eu utilizo. Então, em formato de bolinha. Coraçãozinho, quadradinho. Eu também guardo aqui o meu estilete. O meu cortador de tabs. Para fazer as tabezinhas. E eu tenho aqui mais dois furadores. Fora aquele que eu mostrei para vocês que fica na minha mesa. Tem esse que eu uso em ocasiões especiais. Esse aqui com três furos. Porque eu tenho o fichário que eu trouxe dos Estados Unidos. E lá é normal ter três furos. Então, como eu ainda tenho esse fichário e preciso furar as folhas. Eu tenho esse furador aqui. Eu tenho o caderno da ARC. Que é aquele que destaca as folhas de maneira simples. E para furar qualquer outra folha. Você precisa ter esse furador especial. Então, é bem legal. A gente tem que lembrar que o que fica à mão é aquilo que você usa todo dia. Como isso aqui são coisas que eu utilizo só quando eu vou fazer o fácil desse mesmo. Eu acabo guardando na caixinha. E deixo guardado no armário. Então, é bem legal. Muito usual. Outro jeito que eu também organizo as coisas de material de papelaria. São nessas pastinhas aqui. Que são plásticas, né? Eu coloco, por exemplo, adesivos. Aqui tem todos os meus post-its. Folha de papel colorido. Stickers. Fica tudo organizadinho aqui dentro dessas pastas. Elas são transparentes. Então, eu consigo ver o que tem dentro. Mas também é possível identificar. Esse é mais um vídeo do especial Volta às Aulas. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em gostei. Compartilha com os amigos. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E deixa aqui nos comentários o que você achou. Como você organiza. Se você tem outra dica para dar. Grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.